Como deve ser feita a orientação ao manipulador de alimentos que está cometendo algum erro? Essa é a Maravalli Responde, essa é a dúvida da Kathleen. Bom, se você percebeu durante o seu processo de consultoria que o manipulador está cometendo algum erro, qual que é a melhor forma de se fazer isso? Eu vou ensinar pra você aqui um método que chama método sanduíche. O que é isso, Mariana? É um método que ajuda a gente a orientar uma pessoa, mas ao mesmo tempo reforçar os pontos positivos dela. Sem que essa orientação pareça uma bronca, pareça um puxão de orelha, mas sim uma conversa, um feedback, onde nós vamos entender onde ele já acerta, onde ele está cometendo esses erros e o que juntos nós podemos melhorar, tá? Sempre faça isso, esse método sanduíche, individualmente. Nunca exponha uma pessoa em público, ninguém gosta de ser orientado, chamada a atenção, na frente dos outros, né? Então, o que a gente vai fazer? Você vai chamar esse colaborador, senta com ele na mesa, lá no salão mesmo, e começa essa conversa pontuando aquilo que ele já acerta, aquilo que ele já tem feito corretamente, tá? Então, por exemplo, Oi, João, tudo bem? Que bom que você faz parte da equipe, é muito bom poder trabalhar com você. Você é um colaborador que tem ajudado muito no processo de consultoria, tenho visto o quanto você tem se dedicado. Eu percebi na semana passada que você ajudou a colega, eu percebi tal dia que você fez a oferição de temperatura corretamente. Parabéns pelo seu desempenho, pela sua evolução. Essa semana, eu percebi que ficou faltando isso, aquilo, eu percebi que nesse ponto a gente pode melhorar. Eu quero saber se você tem alguma dúvida sobre essa atividade, se você tá precisando de alguma ajuda. Eu me coloco à disposição pra te ajudar a entender como fazer isso. E aí você deixa o João, né, falar, ai, eu tô com dúvida sim, eu não entendi, ai, eu não sei porque que tem que fazer isso, porque que é importante fazer isso. Às vezes ele pode falar, ai, eu nunca fiz isso, porque que agora eu tenho que fazer? E aí você explica a importância daquela atividade, né, o que que a legislação diz, quais são as consequências pro estabelecimento e pra todo mundo, caso essa operação não seja feita, tá? Então você conversa com ele, tira as dúvidas, orienta e no final você reforça ele positivamente de novo. Isso é o sanduíche, reforço positivo, orientação, reforço positivo de novo. João, muito obrigado, foi muito importante pra mim ter essa conversa com você. Obrigada por me mostrar, né, onde a gente pode melhorar na nossa didática, na nossa orientação aqui. Conte comigo, você é um excelente profissional e aí você encerra essa conversa, é, mostrando pra ele. Primeiro, que você tem visto a evolução dele, que você reconhece ele como um profissional importante nessa cozinha, que você tem percebido, né, que ele quer aprender e tudo mais, mas que vocês juntos podem melhorar esses pontos aí que estão faltando ainda, que ainda há erros, né, ou melhorias que podem ser aplicadas, tá? Jamais grite com o manipulador, jamais ofenda ele, mesmo que isso possa vir da parte dele, né? Então, de repente, o manipulador fala com você de uma forma mais áspera, ou ele é mais resistente, ou ele quer enfrentar você, nunca reaja a isso. Sente, converse, entenda por que isso está acontecendo. Ele pode ser um colaborador que está desmotivado por algum motivo, não está feliz com a função dele, com o salário, com o líder, enfim, pode ter vários motivos ali que façam com que esse colaborador esteja insatisfeito e uma boa conversa esclarece muitas coisas, tá? Então, não grite, não se altere com essa pessoa, mas sente, conversa, oriente. Use o método sanduíche, porque isso mostra pra pessoa que você também observa onde ela está acertando e não fica só cobrando que ela faça tudo certo, né? Os pontos positivos fazem com que a pessoa se sinta importante e que o esforço dela está sendo visto e está valendo a pena, tá? Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as nossas notificações, deixar o seu like, toda semana tem Maravale Responde. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!